O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sentir. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira entre ter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira entre ter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração.